Oi, eu sou a Alexandra Gurgel, você está no Alexandrismos e o vídeo de hoje eu vou falar sobre duas mortes que realmente fez a gente pensar em muita coisa. Um foi o suicídio da Dielly dos Santos e o outro foi a morte por câncer de estômago da Nara Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja Laura, que se você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bom, eu estava de férias, estava viajando com a minha mãe, fiquei 20 dias fora, fiquei 20 dias sem produzir vídeo nenhum, sem gravar vídeo nenhum, estava só fazendo stories, quem me segue lá no Instagram acompanhou toda a minha viagem, quem não acompanhou, está tudo lá nos destaques, Alexandrismos. E durante a minha viagem, eu voltei agora dia 28, 29 de maio, aconteceram duas mortes, que foi a morte da Dielly dos Santos, que na verdade ela se suicidou, uma adolescente, e a morte por câncer de estômago da Nara Almeida, que era uma influência. O que acontece? A Maíra Medeiros fez um vídeo muito bom, a gente teve a mesma ideia praticamente, assistem depois o vídeo dela, está aqui na descrição, está linkado aqui nos cards, que ela fala no vídeo inteiro sobre essas duas mortes também, como isso mexeu com a cabeça dela, e ela fala bastante sobre empatia seletiva, está muito bom. Mas o foco aqui do meu vídeo é um pouco diferente. Quem era Dielly dos Santos e quem era a Nara Almeida? Bom, a Nara Almeida, ela era uma menina, eu conheci ela quando me mandaram milhões de mensagens pedindo para eu fazer um vídeo sobre ela, e eu nunca fiz, mas pedindo para eu fazer um vídeo porque ela descobriu que estava com câncer no estômago no ano passado, e compartilhou a vida dela inteira na luta contra o câncer de estômago. E ao longo dessa luta dela, ela emagreceu muito, ela emagreceu muito porque ela não comia. Você nunca viu foto dela, ela sempre estava com uma sonda numa foto, porque ela só se alimentava por sonda, afinal de contas ela tinha um câncer no estômago, então ela não comia alimentos sólidos. E por que me pedindo para fazer vídeo dela na época? Porque estavam desejando ter o corpo dela. E ela fez mó testão na época falando, gente, vocês estão desejando ter o meu corpo, sendo que eu estou magra e estou desse jeito porque eu estou com câncer. Até que ponto vocês querem chegar na magreza? Que necessidade é essa de ser magra que até inveja do meu câncer vocês estão tendo? E aí ela morreu, né? Lutando para viver, ela morreu. Agora, dia 20 e pouco de maio, ela morreu. E foi muito chocante a morte dela para mim. Eu lembro que quando eu vi a morte dela, eu até chorei, estava com a minha mãe. Eu falei, mãe, essa menina queria muito viver, ela lutava muito para viver. Um dos últimos posts dela é ela falando que, gente, vou fazer um procedimento novo, não sei o que, agora vai dar certo, eu tenho certeza que vai vir a minha cura. E ela faleceu duas semanas depois disso. E foi muito chocante. Ela ensinou muito para a gente como a vida era maravilhosa, como vale a pena viver, sabe? Ela se mostrou feliz e se mostrou vivendo, mesmo durante uma luta contra o câncer. Que acabou com a morte dela mesmo, que foi muito penosa, uma menina linda, jovem. E que provavelmente tinha muita coisa pela frente ainda para acontecer. Mas a gente nunca sabe a hora, a gente nunca sabe o que tem que ser, né? As coisas acontecem, a gente tem que aprender a lidar com as coisas. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faz favor de se inscrever e deixar seu like. E ela foi muito elogiada, sabe? Antes dela morrer, ela tinha menos de 4 milhões de seguidores no Instagram. Depois que ela morreu, ela tá com 4 milhões e 600 mil até esse vídeo, até eu gravar esse vídeo. 4 milhões e 600 mil seguidoras. Ela ganhou mais de 600 mil seguidores desde que ela morreu. Então as pessoas estão indo no Instagram dela, estão indo se solidarizar com ela. Mandando várias mensagens de amor e tudo mais. Como você foi uma lutadora, uma vencedora, maravilhosa. Beleza, e foi mesmo. E aí, a Diele dos Santos, ela morreu um pouco antes da Nara Almeida. E eu fiquei sabendo porque as pessoas também me mandaram muitas DMs e me marcaram em tudo que vocês possam imaginar. E vários sites fizeram matérias falando sobre isso, que foi incrível. É preciso falar sobre esse assunto. A menina, ela morava no Belém do Pará, ela tinha 17 anos, 16, 17 anos. Mas sabe por que fizeram matéria falando sobre a morte, o suicídio da Diele dos Santos? Porque depois que ela morreu, né, diferentemente da Nara, ela não era influencer e ela não era padrão, né? A Nara era magra padrão e ela estava com câncer. A Diele era gorda e ela se matou por causa de gordofobia. Porque ela sofria gordofobia, bully, no colégio. E uma das últimas frases que ela falou dos amigos que falaram o que ela falou é que ela não aguentava mais. E ela não aguentava mais e, gente, eu não faço ideia do que ela passava. Na verdade, eu posso imaginar, né, porque eu também fui uma adolescente gorda, criança gorda, cresci gorda, sempre fui gorda. Mas eu não consigo imaginar o que ela estava passando em vida pra ela ter se matado. Porque, gente, depois que ela se matou, foi muito pior. Eu imagino que pode... Eu não sei se foi muito pior. Mas, assim, por que ela virou notícia? Não foi só porque ela se matou por causa de gordofobia e de bullying. Talvez isso nem fosse tão interessante pra galera, tá? Porque tem muita gente que faz isso todos os dias. Sabe por que ela foi notícia? Porque ela foi alvo de ódio. Mas um ódio, assim, que nem eu passei tanto. Um ódio tão pesado depois da morte dela que eu não posso nem compartilhar nenhuma coisa que foi falada na internet sobre isso pra vocês. Eu não quero dar gatilho pra ninguém. Porque são coisas horríveis, são coisas deploráveis, que só mostra como ser humano é nojento, sabe? É nojento. Porque de um lado uma menina que morre de câncer, entendeu? E é amada, e tava lutando pra viver. A Diele, gente, ela tava lutando pra viver também. Eu não conhecia ela até a morte dela. Eu não sabia quem ela era. Eu não seguia ela. Mas uma pessoa gorda, adolescente, tá sofrendo bullying no colégio, tá sofrendo gordofobia, tá falando que não aguenta mais, ela tava lutando pra viver também. Porque a gente sabe que gordofobia mata. Quem me conhece sabe que eu sou suicida. E os motivos da minha tentativa de suicídio tinham a ver com gordofobia. Tinha a ver com tudo isso. Isso mata, isso mata, isso é muito sério. As pessoas, elas estão zombando de uma pessoa que já morreu. E isso só mostra como a nossa sociedade tá doente, tá infectada pela gordofobia, tá entranhada na sociedade. Tudo bem, é normal zoar uma pessoa gorda que morreu e a pessoa magra que morreu lutando pra viver. Ela era magra, coitada, linda, maravilhosa. Eu não tô falando mal, de jeito nenhum, da Nara. Tô falando como a reação em massa, porque foi uma reação de amor em massa pra Nara e uma reação de ódio em massa pra Diele. Então até onde a gente vai chegar, sabe? Eu tô jogando um monte de coisa pra vocês aqui, mas eu quero saber como é que a gente sai disso, sabe? Porque é uma hipocrisia sem tamanho. Se eu, do lado de uma pessoa magra, eu sou a doente porque eu sou gorda. A pessoa magra automaticamente é saudável porque ela é magra. Você não sabe se aquela pessoa tem alguma doença. Você não sabe nada. Se você coloca a Nara de um lado, a Diele do outro, a doente é a Diele. Porque ela é gorda. A Nara, mesmo com uma sonda, as pessoas tão desejando ter aquele corpo dela. Ah não, se for pra ter alguma doença, vamos lá. Porque gente, vocês podem achar que eu tô maluca, mas não é não. Quem é aqui que nunca olhou, perguntou pra uma amiga por que ela emagreceu e ela falou que estava com gastroenterite e você passou no corpo dela e falou Ai, eu quero pegar isso que eu quero emagrecer também. Pelo menos emagreceu. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum. Já fiz até vídeo no canal sobre isso aqui. Isso é super comum, tá? As pessoas não estão preocupadas com a saúde da pessoa gorda. As pessoas não estão preocupadas com a saúde da pessoa magra. As pessoas não estão preocupadas com nada. O problema com a Odiele, em relação à Nara, né? Que é uma comparação, mas é uma comparação de uma pessoa magra e uma pessoa gorda. Uma pessoa magra, doente, uma pessoa gorda, saudável é que a Odiele não era esteticamente aceita. O corpo dela incomodava. A aparência dela incomodava. Ela postar foto fazendo o biquinho feliz, como ela postava, que eu vi várias fotos dela, com a perna de fora, com a bunda de fora, tentando se aceitar, isso era inadmissível pras pessoas. Porque como é que pode uma pessoa gorda desse jeito se aceitar, se amar? Onde é que já se viu? Ela tem que tomar vergonha na cara. Tomar vergonha na cara, né? Como a gente já falou aqui algumas vezes, inclusive recentemente, no vídeo que eu falei sobre a frase da Marília Mendonça, tomar vergonha na cara é você se endireitar, é você emagrecer, independentemente das consequências, independentemente do que você fizer. O que na verdade é essa. Ninguém está preocupado com saúde de ninguém, tá bom? Vamos parar com essa porra dessa hipocrisia, que a única preocupação aqui é a aparência do corpo, tá bom? Que gordofobia mata, mata mesmo, entendeu? Por que eu falo tanto? Inclusive a Maíra fala isso no vídeo dela e eu vou reforçar isso. Por que é tão importante a gente dar voz pra mulheres que são realmente gordas e fora do padrão e pessoas que são realmente gordas e fora do padrão? Por que é muito maravilhoso ter um monte de gente falando sobre amor próprio, sobre aceitação, sobre body positive? Body positive não é algo só pra pessoa gorda, é pra todo mundo. Só que por que que é ruim? Quando tem um monte de gente magra, um monte de gente próxima do padrão, ou um monte de gente que é do padrão falando sobre isso e aparecendo mais que pessoas que estão ali criando discurso, que estão ali, ó, vivendo na pele o que é gordofobia, o que é você sofrer pelo seu corpo, pela sua aparência, o que é você lutar, você crescer uma criança, uma adolescente gorda? Por que que é? Por que que é uma merda isso? Por que as pessoas que sofrem isso estão lá criando o seu discurso? E as pessoas magras que têm que forçar a pança ou que têm que fazer alguma coisa, postar uma foto da bunda com celulite que não tem celulite, entendeu? A Maíra cita esse mesmo exemplo, mas é porque é muito comum, entendeu? Recentemente eu comentei na foto de uma menina super blogueirona de Instagram, famosíssima, ela postou uma foto da bunda dela falando que tinha celulite e eu respondi, cadê? Não tinha, sabe? Falando um discurso de aceitação do início ao fim. Isso invisibiliza as pessoas que estão ali, ó, na luta, sabe? Como é que se resolve isso, Alexandre? Dando voz. Chamando pra gravar, divulgando. Quando for dar uma entrevista falar sobre esse assunto, cita as mulheres também. Isso é sororidade. Isso é você caminhar junto. Isso é todo mundo se desconstruir junto. Isso não é recalque não, gente. Isso aqui, por que que eu tô falando isso em relação à morte delas, sabe? Na mesma semana. E se a gente parar pra pensar, faz todo sentido. Como a gente é hipócrita. Como a gente é hipócrita. A Nara continua lá linda, ajudando um monte de gente. Ela vai continuar ajudando um monte de gente. E a Diele é só mais uma pessoa na estatística. E a gente nem tem estatística. A gente não tem estatística sobre gordofobia. A gente não tem estatística sobre nada disso. Porque colocam tudo no bullying. Então, assim, eu estou aqui clamando por estatística sobre gordofobia. Pra gente começar a olhar. Quando a gente começa a olhar pra números, a quantidade de gente fazendo a mesma coisa por causa de uma outra coisa, a gente vai começar a olhar o problema. Porque gordofobia ainda nem é tido como preconceito pra muita gente. As pessoas nem entendem. Pra vocês terem uma ideia, gente, só fui num evento recentemente. E quem me segue no Instagram sabe, porque eu falei isso. Tava muito puta no dia. Eu fui num evento de militâncias, que era feminismo, era movimento indígena, movimento negro. Era um monte de movimentos de minoria. E eu era a única gorda e eu levei o Bernardo Caio comigo. Em nenhum momento se falou sobre gordofobia, se falou sobre preconceito contra pessoas gordas. Se falou sobre corpo. Corpo que é um assunto que tá discutindo muito. Então, nem dentro de uma parada que é, assim, super de militância, só com cabeça de militância. Isso foi falado? Imagina fora. Por isso que a gente precisa conversar. Por isso que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Por isso que tem muita gente que pergunta. Por que você fica batendo na tecla toda hora, falando o mesmo assunto? Porque, meu amor, ninguém tá falando. Isso não tá sendo divulgado. A Diele só apareceu, gente, porque ela tava sofrendo ódio. Entendeu? Porque se ela não tivesse sofrido ódio, talvez fosse uma notinha aqui ou ali. Porque as pessoas ficaram chocadas com o ódio que ela tava recebendo. Graças a Deus. Que ficaram chocadas. Sabe? As pessoas, elas não conseguem ainda tirar essa aura do que é perfeito. Então, a gente ama o que é perfeito. A gente deseja o que é perfeito. E a gente tem repulsa pelo que não é perfeito. Se é que existe perfeição, né? Não existe perfeição. Então, as pessoas têm repulsa pela falta de perfeição da outra pessoa. E simplesmente... Não. Isso não. Que o mais chocante é que a morte da Diele virou uma piada. Enquanto a morte da Nara foi um ensinamento, né? Foi uma coisa que, olha, como é que... Foi tanto ensinamento que ela ganhou tantos seguidores. Então, as pessoas estão querendo aprender com a história dela. A morte da Diele virou motivo de piada. Né? As pessoas fizeram realmente achando graça. As pessoas compartilharam achando graça. Coisas horríveis que foram faladas. E fazendo piada. Mais uma prova de que isso continua, isso perpetua, sabe? Lembra do gordofobia não é piada? Sabe? Do Danilo Gentili, que ele falou lá comigo no Natal? Então, isso é perene. Isso é constante. Isso acontece sempre. As pessoas acham graça. É normal fazer graça de uma pessoa gorda. É normal. Mesmo que tenha morrido. Já morreu mesmo. É gordo. Não vai nem ver. As pessoas não têm noção de como uma coisa, um comentário, pode afetar a vida de um monte de gente. Por isso que eu não tô expondo nenhum comentário que ela teve aqui. Isso é tipo um gatilho. Que é gatilho. Você puxa o gatilho e atira. O gatilho, ele é como se fosse um tiro em você de informação que vai te fazer mal. Sabe? Você tem que olhar um pouco mais para o redor e se preocupar com o outro. O que você fala pode matar outra pessoa. Literalmente. Pode matar outra pessoa. Podem achar que é discurso de, ai meu Deus, o mundo tá chato, o mundo tá perdido. Gente, o mundo tá chato há muito tempo, pra muita gente. Agora que a gente tá começando a ganhar voz, agora que a gente tá começando a ganhar visibilidade, que tá ficando um pouco menos chato. Mas o meu mundo estar ficando um pouco menos chato não torna o seu mundo chato. Porque o meu mundo sempre foi uma adolescente, uma criança gorda, uma adulta gorda, que sofreu um monte de coisa, que tentou se matar, entendeu? O mundo pra DL tava chato pra caralho. Ela tava começando a se aceitar, começando a se gostar. E as pessoas provavelmente, eu não sei, eu não sei, as pessoas provavelmente não estavam aceitando ela. Ela era zombada no colégio. O colégio é a nossa segunda casa, saca? Não foi atacada só pós-morte. Ela se matou porque ela não aguentava mais. Ela não aguentava mais sofrer gordofobia, ela não aguentava mais sofrer bullying. Eu não sei nem se ela sabia dessa palavra, gordofobia. Mas ela não aguentava mais. De um lado, você tem a Nara Almeida, que era uma pessoa que já era influencer. Então, é óbvio que a morte dela ia ter mais alcance, ia gerar um alcance muito maior. Ela já tinha quase 4 milhões de seguidores no Instagram. Então, é claro que a morte dela geraria um alcance, um buzz maior do que o da DL. Só que a resposta foi diferente. Porque eu acho que, não sei em números, mas eu acho que a resposta de ódio que a DL sofreu foi tão grande quanto o amor que a Canara recebeu. A menina de interior tava lá no mundo dela. Ela não tinha esse alcance que a Nara tinha. E a morte dela foi motivo de zoeira, de zomba. Só pra vocês terem uma ideia, a gente não tem estatística, como eu já falei, mas a DL, por exemplo, ela é realmente mais uma pessoa. Infelizmente. Recentemente, uma militante, ativista, body positive, se matou também. A Camila Gadelha. Eu não falei disso aqui, porque eu fiquei muito tocada na época. Me fez muito mal. Mas agora eu tô melhor pra falar, porque, né, já passou um pouco. E muita gente nessa época ficou perguntando, Alexandre, por que uma menina que é militante, body positive, feminista, se mata? Meu amor, quem tá no fronte, quem tá aqui, ó, eu que tô falando, você não tem noção da quantidade de mensagem que a gente recebe, não. Da quantidade de ódio que a gente recebe, sabe? Só por causa daquele vídeo que eu fiz da Marília Mendonça, da maquiagem, a Marília Mendonça postou no Instagram dela, print do vídeo, eu recebi uma chuva de ódio tão grande quanto o Daniel Gentili. Né? Quem acompanha meu canal sabe desses casos que aconteceram. Então, assim, a gente sofre muita coisa. Quem tá no fronte, gente, não são as pessoas que são melhores. Não sou, sabe, Mata Tereza Escocutá, eu não sou o Papa, eu não sou a papisa do amor próprio, eu não sou nada. Sou uma pessoa aqui que me considero militante, me considero ativista porque estou sempre ativa falando sobre esse assunto e batendo na mesma tecla do que a gente tem que fazer pra que esse assunto seja disseminado. A minha vontade não é ficar famosa porque fala de gordofobia. Não é ficar famosa de falar de body positive. A minha vontade é que body positive e gordofobia sejam palavras famosas. Que todo mundo conheça, que todo mundo saiba, que todo mundo entenda o que que acontece. Eu quero que a gente tenha estatísticas sobre gordofobia. Eu quero que a gente possa falar que gordofobia é crime. Eu quero que a gente possa ter representantes na política que combatam as coisas que a gente tá combatendo também. Então assim, é óbvio que uma pessoa que tá no fronte, qualquer pessoa aqui de militância que quiser comentar aqui, eu gostaria que você comentasse se você concorda comigo nesse quesito. Porque assim, qualquer pessoa que está militando, em qualquer militância que seja, ela vai tomar mais na cara de qualquer outra pessoa. É óbvio que a gente toma mais na cara, entendeu? Não é difícil explicar o suicídio de uma pessoa militante, não é difícil. Porque se a gente não tem uma rede de apoio, se a gente não tem uma galera com a gente, se a gente não tem, sabe, muita cabeça, porque tem que trabalhar muito psicológico e às vezes a gente fica na bad. Por que a gente fica sempre na bad? Por que a gente sempre, às vezes, para de postar vídeo? Isso eu não tô falando só de mim, não. É uma galera que faz isso. Porque a gente tem que repensar, tem que refletir. Vocês fazem a gente repensar, vocês fazem a gente refletir o tempo inteiro sobre milhões de coisas. Eu sempre falo que a minha desconstrução, o meu encontro do amor próprio, foi todo no YouTube. Se vocês verem meu canal do início ao fim, sabe, cronologicamente, vocês veem a diferença. Vocês que me perguntavam as coisas, eu ia respondendo, pesquisando. Eu não sou uma especialista, eu sou uma pessoa que vive. E que viveu gordofobia, que vive gordofobia, e que viveu todas as inseguranças, todos os problemas que eu tive, suicídio e tudo mais. E eu tô passando pra vocês como é que eu tô aprendendo a melhorar e a viver, sabe? E que bom que isso tá ajudando um monte de gente. Então, assim, resumindo, que eu fugi um pouco do assunto, a gente não pode botar uma morte maior que a outra morte. Qualquer morte é motivo de sofrimento, é motivo de dor, não é motivo de piada. Mas é muito doido a gente ter que explicar que brincar com morte, que zoar morte, fazer piada de morte, é errado. Se você não entende que fazer piada de gorda é errado, tenta entender, pelo menos, que fazer piada de gente que tá morta é ridículo, é sombrio, é tenebroso, sabe? Então, assim, gente, repensem, entendeu? Repensem, reflitam. Esse vídeo, a gente não vai chegar em lugar nenhum, mesmo que a gente tá indo pra um monte de lugar, tô abrindo um monte de parênteses aqui. Sinto muito mesmo pela morte da Diele, pela morte da Nara, pela morte da Camila. E o que eu puder fazer e o que a gente puder fazer pra que nenhuma pessoa mais morra por causa de gordofobia, de bullying, de preconceito contra o seu corpo e estética, eu vou fazer. Então, se você puder fazer também, você ajuda. Use a hashtag gordofobia não é piada, que cabe bem aqui nesse vídeo. Essa hashtag, ela já tem mais de 14 mil usos no Instagram. Ela bombou na época que o Danilo Gentili fez uma piada comigo no Natal. E, enfim, isso bombou. Se você não viu esse vídeo, ainda vai estar linkado no card. E usem essa hashtag sempre. Essa hashtag é uma hashtag muito legal, porque muita gente usa. Eu sigo a hashtag lá no Instagram, então muita gente usa e a gente pode receber um conteúdo de empoderamento gordo pra que você se motive todos os dias. E faça o que você puder pra ir abrindo a mente das pessoas. Faça o que você puder. Você não precisa ter um canal, você não precisa ter um Instagram, você não precisa ter milhões de seguidores, você não precisa ser a Nara Almeida. Você pode ser uma Diele, sabe? E no seu colégio, e no seu grupo, e com seus amigos, você pode tentar mudar, tentar conversar. E a gente tem que tentar encontrar saídas pra que pessoas como a Diele não sofram mais desse jeito. E a gente tem que tentar chegar nos adolescentes. Eu não sei como a gente faz isso. Então vamos inventar formas de chegar nisso, sabe? Porque a gente também fica muito nesse eixo Rio e São Paulo. Então assim, a gente precisa chegar em todo mundo. E como fazer isso, eu não sei. Eu quero a ajuda de vocês pra pensar nisso. Tá bom? Vamos pensar junto. Um beijo no queijo, coregano em cima.